Semana passada nós tivemos uma super operação de combate à pedofilia, à taradice, né? Os desvairados que abusam de crianças, né? Que eu sou doido. Dá uma nota de duzentão que ninguém acha e fala, rasga, filho. Não rasga, né? Doido, né? É doido. Dá lata com dejetos, não vamos partir para as escatologias, mas fala, come, não come, né? Diz que é doido, não é cadeia que resolve o problema de tarado. Então nós temos que prender as nossas crianças, né? Nós temos que privá-las da infância, né? Impedir que ponham a cara para fora de nossas casas, porque o tarado ele tem direito. O tarado ele tem direito. Temos hoje desencadeada na região de Bauru, Lençóis Paulista, a segunda fase de uma importante operação de combate à semvergonhice. E quem está por dentro, Caio Serrinole. É, Rodrigo, essa manhã, essa operação é a segunda fase da Operação Artemis. Deflagrou, então, operações de busca e apreensão na cidade de Bauru e na cidade de Lençóis Paulista. É uma ação da Polícia Civil com a junção de vários departamentos. O Centro de Inteligência Policial aqui da seccional de Bauru, a Delegacia de Defesa da Mulher, que é aqui onde nós estamos, mais a Delegacia de Polícia de Lençóis Paulista. Então, dois mandatos de busca e apreensão foram deflagrados. Um aqui em Bauru, que prendeu um homem de 31 anos. Ele foi preso em flagrante. Lá em Lençóis Paulista, a polícia não conseguiu dar o flagrante, porém, apreendeu equipamentos eletrônicos, que serão agora periciados. E se for confirmada também a participação dessa pessoa na pedofilia, nesse crime de pedofilia, ele também terá a prisão decretada. Nós conversamos com a doutora Priscila Bianchini, a delegada responsável por essa ação, e a gente ouve agora. Nós tínhamos dois alvos, um aqui em Bauru e um em Lençóis Paulista, que estavam armazenando, acessando a nossa rede de internet, com imagens e vídeos de pornografia infantil. Representamos pela busca e apreensão, foi concedida, e nessa data nós cumprimos dois mandatos, um por Bauru e outro por Lençóis. Aqui em Bauru, nós obtivemos êxito em prenda em flagrante, o autor. Ele havia imagens de pornografia infantil armazenada no dispositivo, e ele vai responder, então, pelos crimes do ECA, 240, 241A e B. Por quê? No artigo 240 fala produzir, e nós verificamos que tem fotos ali que ele mesmo tirou de crianças, de pornografia infantil. Além disso, ele transmitiu e também armazenava. Então, ele vai ser tipificado por esses três artigos, está preso em flagrante e não vai ter fiança. Não vamos arbitrar fiança. Em Lençóis Paulista, não foi possível verificar no momento da busca se havia armazenado essas fotos ou vídeos, então, nós aprendemos os aparelhos eletrônicos vão ser encaminhados para a perícia, e assim que voltar o laudo sendo positivo, é instaurado a enquete policial. O objetivo desse trabalho da Polícia Civil é coibir a pedofilia por meios eletrônicos, com o uso da internet e também da Deep Web, onde é uma parte da internet mais difícil de acessar, como eles chamam de internet negra, internet obscura, onde essas fotos são mais compartilhadas e divulgadas. Porém, esse rapaz que foi preso aqui em Bauru, esse homem de 31 anos, ele tinha fotos compartilhadas também por um aplicativo de mensagens. A delegada, ela comentou aí os artigos, né, onde ele vai ser enquadrado. Então, o 240, 241A e 241B do ECA. Totalizando as penas máximas de cada artigo, esse homem pode ficar preso por até 18 anos. Crime inafiançável, por isso ele foi preso em flagrante e está preso neste momento. Ele produziu fotos, ele compartilhou fotos e armazenou fotos também. Então, por isso, os crimes inafiançáveis, crimes graves, né? E lá em Lençóis Paulista, como nós já dissemos, os equipamentos apreendidos passam por perícia. Isso não isenta essa pessoa. Ele pode, sim, ter a prisão decretada nos próximos dias, se for confirmada também a participação em pedofilia. Nós questionamos a delegada, né, a doutora Priscila, se as duas pessoas tinham uma relação, né, na divulgação desses materiais. Mas, segundo a doutora Priscila, não são pessoas que faziam essa divulgação e produção de fotos de forma independente, porém, são enquadradas também nas mesmas situações. Então, aqui em Bauru, êxito de apreender essa pessoa em flagrante, em Lençóis Paulista, a polícia continua a investigação. E essa operação, Rodrigo, ela continua, porque o Departamento de Inteligência, ele continua verificando as pessoas que estão ligadas a esse rapaz aqui de Bauru também. Então, outras fases dessa Operação Artemis podem acontecer, podem ocorrer nas próximas semanas, nos próximos meses e prender ainda mais gente.